Escorpião! Tudo bem? Olha a delicadeza dessa flor que eu colhi para vocês, aqui mesmo no meu jardim. Tudo bem com vocês? Eu sou Sandra Pires e este é o Simplesmente Tarô. Vamos para a leitura semanal, coletiva e intuitiva de vocês escorpianos e escorpianas. Ok? Vou começar a leitura de vocês com três meditações aqui do oráculo Zen de Oxo. Ok? Ele é um convite à meditação sobre o tema da carta, tá gente? A primeira meditação fala sobre a luta, a vida diária, a luta diária, a coragem de enfrentar esta luta diária. Muitas vezes a gente vê a outra pessoa como um oponente, o ideal é que a gente trabalhe isso. E muitas vezes a própria cultura, a sociedade, a própria mídia cria uma atmosfera de que tudo é oposto. Então, acaba parecendo que todos estamos de alguma forma competindo uns contra os outros e isso não é bom. Fala da luta diária também, do cotidiano, das nossas pequenas batalhas para ganhar nosso sustento, cuidar da nossa saúde, educar os nossos filhos, né? E é assim, exige coragem. Não é verdade? Não é tão fácil estar sempre pronto, mas a gente não tem que agir como se estivesse lidando com adversários. Ok? Moralidade. A própria carta fala por si, né? Mais um, este outro convite aqui, a reflexão sobre moralidade. Tá certo que, de uma cultura para outra, muda um pouco esta questão da moralidade. Mas há um fio contínuo, né, que acho que serve de equilíbrio, que é levar em conta o direito das outras pessoas, entendermos que todos temos direito, não sou só eu, nem só fulano ou meutrano, não. Todas as pessoas têm direitos e o direito de um termina, geralmente, quando começa o do outro. Porque, muitas vezes, a gente vê pessoas defendendo os seus direitos de maneira equivocada, porque, na verdade, ela acha que o direito dela é violar o direito do outro. Isto, de certa forma, não é uma moralidade, não é uma coisa benéfica, não é, para o convívio. Então, existe, sim, uma certa, não vou dizer padrão, uma média, né, eu diria que uma média de ação, de atitude, de pensamento, que acho que acaba cabendo em qualquer cultura, né, respeito ao próximo. Atitudes que você sabe que não está ferindo ninguém, violando o direito de ninguém, machucando as pessoas, né. E isso acaba trabalhando também a nossa consciência, no sentido de que, quanto mais você reflete sobre suas atitudes, melhor fica a sua energia. E esta carta fala de, sabe quando você limpa um vidro que estava sujo, aí você consegue ver muito melhor aquilo que está do outro lado da janela, fica mais bonito, inclusive, não é, aquela transparência cristalina. E aqui diz que, quando a gente começa a tirar a poeira dos nossos conceitos, das nossas ações, para dar a oportunidade de ver as coisas de uma forma mais equilibrada, entre aspas, mais nítida, a nossa consciência começa a enxergar a criança dentro de nós, a alegria, porque faz bem, em primeiro lugar, para nós mesmos, e em seguida, para todo o resto, né. Então, quando nós estamos bem, fazemos aquela faxina interior, tiramos o pó da nossa mente, e enxergamos as coisas com mais clareza, começa a aparecer o nosso Buda interior, né, porque esta carta aqui, baseada na filosofia Zen, ela tem muito a ver com a filosofia budista e as que são afins do budismo também, tá. Então, nós temos aqui a luta, a moralidade e a consciência, ok. Vou continuar sua leitura aqui, escorpião, com o Gilded Tarot, ok. Não repara não, que essa minha mesinha balança um tiquinho, tá. Não repara. O mundo não é um lugar perfeito. E a minha mesinha balança um pouquinho. Ai, escorpião. Quase que a carta caiu em pé. Mais uma vez. Escorpião. Escorpião, aqui junto com a luta saiu um nove de espadas. Nove de espadas. Alguém aqui muito, muito preocupado com alguma coisa, que nem dorme à noite. Se dorme tem pesadelos, acorda assustado, fica matutando, todo mundo dormindo e essa pessoa acordada pensando nisso. Olha, a boa notícia é que toda essa energia aqui, negativa, né, porque tá na cara, porque essa carta é muito desafiadora. Então, aqui fala, né, a boa notícia é que isso está mais assim difícil na sua mente do que na realidade. Não é que você não tenha motivos para se preocupar. Não, não é isso. É que você está aumentando a importância e a dificuldade do problema na sua mente. Então, se você achar que precisa de ajuda para sair dessa energia aqui, procure ajuda. Não há vergonha nisso. Um amigo, uma amiga, uma pessoa de confiança, um familiar que você confia, que tem bom senso, alguém que pode te compreender, ou até ajuda profissional, um psicólogo. Às vezes a gente prefere compartilhar com alguém de fora, né. Mas, o mais importante aqui é você saber que está mais sério na sua mente do que na vida real. Então, trabalhe esse momento seu aqui e tudo se resolve. Ok? O universo está disposto a ajudar você e curioso que saiu aqui, ó, com a carta da moralidade. Esta carta não deixa de falar também de moralidade. Por quê? Porque o as de espada, ele fala de justiça, imparcialidade, tomar decisões baseadas na lógica, na sabedoria, não é? Então, é um equilíbrio que pede esta carta aqui. E por ser um as, é um presente do universo. O universo significa que o universo está te acompanhando, está observando e ele está disposto a te dar esta clareza de ideias, porque olha que curioso, né. Espadas e em seguida espadas. Fala do nosso intelectual, do nosso mental, está vendo este pombinho logo atrás e tem uma inscrição em latim também que significa, a bondroide, significa que você use sua inteligência a bom termo, para o bem seu e das outras pessoas. Sempre com justiça e equilíbrio, defendendo suas ideias, sua posição, mas sempre com equilíbrio e justiça, tá? Buscando a paz e não o conflito. Um período de escassez, pode ser sim uma escassez material, pode ser uma escassez de criatividade, sabe quando você fica sem ideias? Pode ser, inclusive, uma escassez de amor, embora não seja um naipe de amor, de sentimentos, emoções, né. Este seria o naipe de copas. Mas como o naipe de pentáculos, ele fala da materialidade, tudo que é material, né. Não apenas o financeiro, como o nosso próprio corpo, e muitos tarólogos consideram também aqui a saúde. Então, gente, fala de uma situação onde há escassez. Aí cada um adapta para si. Se há escassez de dinheiro, se há de criatividade, falta de ideias, escassez de amor, uma certa solidão. Cada um adapta para si. Pode ser tudo isso, ou algumas dessas coisas juntas, ok? E fala também que, se necessário for, você pedir ajuda, orientação, ok? Aí vem o naipe de copas, o naipe das emoções, dos sentimentos, todo tipo de sentimento, tá? Esta carta diz que, na sua vida, tem coisas boas, tem coisas bacanas, sim. Por alguma razão, pode estar rolando, talvez até por causa dessa escassez aqui. Embora tenha coisas bacanas na sua vida, ou no seu relacionamento, enfim. Está pairando sobre você um sentimento de estar faltando alguma coisa. Depois de uma carta de escassez, talvez seja realmente o seu emocional. Está faltando alguma coisa. O que te satisfazia antes, hoje, já não está mais satisfazendo. Você está com o desejo de buscar mais, de buscar o novo. Com esta carta de escassez, me lembrou um aspecto desta carta aqui, que fala assim. Para você não ser ingrato, ou ingrata. Se você realmente decidir ir buscar isso, que você acredita poder satisfazer mais você, ou satisfazer melhor você, não seja ingrato ou ingrata. Converse com as pessoas envolvidas, com as pessoas que você vai deixar para trás, mesmo que seja temporário. Explique seus sentimentos, por que você está fazendo isso. Não agir, não virar as costas, simplesmente sair andando. Também pode ser alguém fazendo isso com você, alguém que você conhece muito próximo de você, que está com esse desejo de ir embora. Não digo definitivamente, não estou dizendo isso. Mas, pelo menos, agora a pessoa se sente assim. Cruzando aqui com a outra de espadas, aqui o nove de espadas, do pesadelo, da preocupação, acordar a noite preocupado, cruzando com ela, aqui saiu o oito de espadas. Que é um momento anterior a esse, digamos assim, em que você se vê nesta situação, que mais uma vez a carta diz que tem saída sim, você precisa acalmar a sua mente para poder enxergar a saída desse problema. Pode ser um relacionamento tóxico, pode ser um emprego que só te explora e você não aguenta mais, pode ser muitas coisas. Aí você adapta a sua realidade. De qualquer maneira, realmente está muito difícil para você. Mas a única solução é acalmar a mente e sair disso aqui. E com esse as de espadas favorável para você, se você fizer a sua parte, acalmar a sua mente, buscar uma orientação, você vai descobrir como é que você sai disso, porque o universo já está falando aqui para você que ele está acompanhando. Você não está sozinho, nem sozinha nessa situação. Mas você precisa fazer a sua parte. Olha, gente, outra carta de espadas. Vocês viram que eu embaralhei. Um quatro de espadas. Ele fala de você tirar o momento para você, como eu tenho dito aqui já há um tempinho na sua leitura, tire um tempo para você, escorpião. Descanse a sua mente, faça um pequeno retiro para cuidar de você, da sua mente. Por quê? Porque a vida vai continuar e outras batalhas virão, e você precisa se recuperar. É uma espécie de renascimento. Sabe aquele sono? Que parece o sono da morte. Você está tão cansado, que quando você se dá a oportunidade de dormir e descansar, você até apaga. E aí, quando você acordar, as coisas parecerão menos difíceis, e aí você, procurando a ajuda que você quiser, se for realmente necessário, tá? Para continuar em frente, simples assim, porque todo mundo passa por essas coisas. Uns mais, outros menos, é verdade. Mas todos temos nossos perrengues, sabe? Às vezes, uma pessoa está do nosso lado, sorrindo, conversando. E, ah, se você for saber da vida dela. Nove de Pentáculos. Realização, né? De um desejo, de chegar a um nível de conforto que te permite alguns pequenos luxos. Tá? Se esse é o seu desejo, se é por isso que você vem lutando, está favorável, não está tão longe de conseguir, ok? Mas, fique muito atento, por causa desta carta aqui da escassez. Precisa sair dessa situação das espadas aqui, com a ajuda do universo, da espiritualidade, ok? Trabalhe sua espiritualidade, tá? Gente, outra espada. Realmente, você está numa situação difícil, assim, de sofrimento e preocupação. É o que as cartas estão dizendo. Aqui, ó, você provavelmente foi deixado sozinho ou sozinha numa batalha e você teve que aguentar o tranco sozinho e foi extremamente desgastante. Cinco fala de conflito e a espada fala do mental, fala de desafio, de pensamento acelerado. Tá? Mas fala também, bem no centro da sua leitura aqui, ó, fala de justiça. Vou ler aqui pra você, escorpião, vou soltear aqui uma mensagem do Minutos de Sabedoria, tá bom? Mantenha aceso o seu ideal de felicidade. Trabalhe visando ao bem próprio e ao bem da humanidade, mas não tenha apenas a preocupação de acumular riquezas que os vermes destroem e a ferrugem consome. Acumule riquezas duradouras, constituídas dos benefícios que presta a seus irmãos, porque amanhã você receberá de todos a alegria da vitória auxiliada por você. A alegria do bem que se realiza é o maior tesouro que podemos obter. Tá? Então veja que aqui nessa carta, inclusive, da escassez, pode ser você passando por essa escassez ou pessoas ao seu redor que precisam da sua ajuda, de repente você pode ajudar, mas não está ajudando. veja que eu disse que pode ser, não disse que é. Ok? Pode ser até você que está passando por isso. Por isso que eu sempre digo, gente, cada um ajusta a sua realidade, a leitura. Tá bom? Não forçando a leitura a se encaixar, não. Mas às vezes, como eu disse aqui, pode ser outra pessoa passando necessidade perto de você ou você mesmo. Então é nessa medida que eu digo para encaixar. Porque de repente isso está acontecendo, mas não é com você, é com alguém muito próximo ou o contrário. Tá bem? Tirar mais uma aqui do Legítimo Tarot. Olha, tá vendo? O mestre. Então, assim, procure alguém experiente, maduro, estudado ou muito sábio. Sabe? Porque, inclusive, não existe somente a sabedoria dos livros, existe a sabedoria da vida, da experiência da vida. Vale muito. Eu tenho o maior respeito pela experiência de vida. Então procure alguém bem intencionado em quem você confia e que possa de repente te dar uma grande luz aí, te dar um empurrão, te dar um apoio, tá bom? Para que você resolva e saia deste círculo, olha, porque acabou, olha, espada, 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 aqui no centro também, ele aqui, olha, formou um círculo. pode significar inclusive que essa situação se repete, parece que resolveu e não resolve, volta de novo. Enfim, tomara que dê tudo certo, escorpião, ok? Conta aí pra mim como é que essa leitura ressoou com você, se você gostou, deixa seu like, eu já agradeço muito, ó, um beijo pelo seu like, compartilhe com outros escorpianos e escorpianas, compartilhe o canal com quem você gosta, para que a pessoa também venha participar aqui desses momentos de paz, autoconhecimento, de taroterapia, ok, gente? Vejo vocês muito em breve na próxima leitura. Até mais, escorpião, tudo de bom. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto